Olha, então aqui a gente tem um problema bem recorrente em Del Rey, viu? Bem recorrente. Então o nosso Del Rey tá aqui. Olha aí. Vamos ver o negócio que acontece sempre aqui, ó. Tem uma sujeirinha aqui, ó, que cai bem dali do teto toda vez. Eita coisa, hein? Aqui a gente tem um problema, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Ó, então tem que arrumar isso aqui. Mas aqui é o que eu quero mostrar, ó. Vocês já perceberam que 99% dessas réguas aqui, ó, elas é quebradas. Por quê? Porque a lâmpada para de acender igual essa aqui não tá acendendo. Ó, tá acendendo a luz do teto lá e aquela de lá, ó. Porém essa aqui não. Então, veja bem. Por que isso aqui estraga? Porque a pessoa tenta tirar a lâmpada por aqui, ó. Isso aqui, na minha opinião, foi um erro de engenharia, né? E não devia ser assim. Mas fizeram assim. Então, só por causa dessa lâmpada aqui, que não deve estar queimada, deve estar só desencaixada. Porque quando você bate a porta, a lâmpada dá um balançado lá dentro, né? E para de acender. Então, para você arrumar isso aqui, não é puxando isso aqui, porque isso aqui não vai sair, viu? Se você tentar puxar isso aqui, vai acontecer isso aqui, ó. Por que que é? Porque a pessoa tenta puxar aqui, ó. Isso aqui não sai desse jeito. Para trocar essa lâmpada aqui, ó, você vai ter que simplesmente tirar isso, tirar isso, tirar isso. Então, desapregar aqui, correr risco de estragar aquelas presilhas, para depois arrumar aqui, ó. Tá vendo? Que situação. E se você tentar enfiar a mão aqui por baixo, tirar aqui e tentar enfiar a mão por baixo, pode até dar certo. Porém, você vai estar estragando, dobrando o forro aqui, ó. E, né, então pode estragar também. Se enfiar a mão por aqui, funciona. Mas o risco de quebrar o forro, de entortar o forro, de rasgar o forro, é grande, viu? Então, vamos começar. Primeira coisa, tirar aqui, aqui e aqui. Aqui, ó, o parafuso vai aqui, ó, você distorce lá e puxa aqui, ó. Tá vendo? Saiu. Agora vem a parte difícil, que é tirar isso aqui sem quebrar. Normalmente vai estragar o forro, viu? Existe uma ferramentazinha que você põe aqui assim, ó, e vai tirando o grampo. Mas mesmo assim, ó, tá vendo aqui, ó, já dei uma estragadinha aqui, ó, viu? Mas não foi de agora, né, que eu nem mexi ainda, mas pode acontecer de estragar, né? Então, agora vamos tentar tirando aqui, ó, devagarinho aqui, pra solter esse forro. Eu acho desnecessário essa pressão toda aqui, né? Porque a pressão aqui na lata é muito grande e a pressão aqui na madeira é pequena. Quando você vai tirar aqui da lata, solta da madeira aqui, ó, né? Então, eu tô vendo cachalho de fenda aqui no rumo de cada coisinha desse aqui, ó, né? E vamos soltando aqui até chegar lá. Ó, já tava me esquecendo, tem mais essa aqui pra tirar, tá vendo? Acho que começou até a quebrar ali. Mas, ó, aí agora que o forro tá solto, ó. Ó, conseguiu chegar aqui nesse forro de porta aqui, que é raríssimo, né? Então, aqui, ó, tudo isso pra chegar aqui, ó. Tá vendo como é? Ó, já teve um remendo aqui antigamente. Ó, alguma coisa aconteceu aqui. Vamos tirar esse negocinho aqui e ver. Ó, tá vendo? Ó, aqui parece que tá queimada mesmo, até preto, ó. Tá vendo? Isso aqui não tá só desencaixado, não. É queimada mesmo. Ó, então aqui, né? Já teve um quebrado aqui por trás, ó, tá vendo? Aqui, o estragado aqui, ó, tá vendo? Sempre estraga mesmo, é normal estragar. Isso aqui, normalmente, vinha um plástico aqui, assim, ó. Pra evitar da água descer aqui, ó. Aí, tirei a lâmpada queimada, ó. E coloquei a nova, ó, acendeu, ó. Viu como é simples? Ó, então tá aí, ele tá acendendo. É o jeito certo, porém, é o jeito que pouca gente faz. Eu acho que não compensa fazer esse serviço todo pra acender uma luz. Mas quem gosta de manter a luz acendendo, né? Fiz isso aqui só pra gravar o vídeo. Então, é trabalhoso pra essa luzinha pra acender por causa do forro da porta, né? Que é complicado, porque é tirando ele sem estragar. Principalmente se for original, igual esse aqui. Talvez pode até não compensar. Estragar um forro original pra pôr uma lâmpada pra acender, né? Eu acho que não compensa. Mas, tá aí, mostrei como é que funciona. Tem que arrancar tudo pra trocar a lâmpada. É isso aí. Esse forro aqui, ele tá perfeito ainda, porém, né? Teria que trocar aquele papelão que vai lá no fundo, né? Tinha que ser um material plástico, na minha opinião, né? Pra que a trem lá funcionar. Se fosse um material tipo um PVC, lá atrás, né? Não estragava, mas colocar madeira onde vai água, né? Então, quem quiser resolver isso aí, mais ou menos, é só colocar um plástico por trás ali, ó. Mas o certo mesmo era fazer um material de plástico aqui, ó. Que é um tipo um PVC. Aí, podia que ele tenha dentro do rio e dar problema nenhum. Mas é isso. Então, vamos ver aqui essa outra situação aqui, ó. Esse ribite que vai aqui, ó. Soltou aqui e a tranca tá arrancando aqui, ó. Então, agora eu tenho que mandar a furadeira aqui. Só tem esse ribite com o parafuso e porca aqui, ó. Ou talvez outro ribite mesmo, né? Mas alguma coisa tem que ser posta aqui, ó. Tá vendo? Nossa, que bagunça aqui, hein? Já pensou? Ó, então aqui, ó. Pra tirar esse ribite, a gente usa essa furadeira aqui, ó. Ó, furei ali, ó. Ó lá. Furei lá. Agora só aperto pra lá. Tiro o ribite. E troque isso. Ó, tirei aqui o ribite, ó. Agora vamos colocar a outra aqui no lugar. Olha só. Arribitou direitinho. Mas aconteceu o seguinte. Arribitou, né? Pressionou esse ribite aqui. E olha o de lá, ó. O de lá ficou folgado. Porque já tava soltando também. Então agora tem que trocar o outro também, ó. Então vou furar aqui. Vou trocar o outro também, ó. Tá vendo? Folgou o outro que ficou. Soltou um, né? E ficou forçando só um. E aí, folgou. Então tem que trocar aqui de lá também, ó. Vamos trocar aqui lá. Ó, isso aqui tira com a furadeira, né? Tá vendo aí? Cuidado pra furadeira não passar direto aqui. Fazer um risco aqui, ó. Só pegar a furadeira e colocar ali. Que sai. Se escorregar aqui, né? Já sabe o que acontece. Vamos pro outro ribite aí. Nossa ribitadeira com o ribite tá aqui. Agora é só apertar aqui. E vai dar certo. Ó, e tá pronto aí, ó. Tá vendo? Uma ribitadinha. Deu certo. Enfechadura aqui tava arrancando, ó. E nem precisa arrancar o forro da porta lá não, né? Cerrou por aqui mesmo. Aí. Coisa interessante. Problema resolvido, tá vendo? É isso aí. Ó, então tá aí. O resultado final foi esse, ó. A luzinha acendendo. Tá vendo só como ficou bom? Acendendo do outro lado lá também, ó. Ó. E acendendo no teto também, ó. Então, ó. Agora deu certo. Então, agora já sabe. Quando você for trocar essa lâmpada aí, tem que arrancar o forro inteiro. Eu não tinha esse vídeo ainda, né? Mas agora eu tenho. E pra resolver o problema aí, né? Como eu disse, tem que trocar aquele papelão que fica lá atrás. Mas é isso aí. Olha, eu já aproveitei que tava mexendo na porta, né? Resolvi aqui o problema dessa tranca aqui. E o nosso carrão. Tá vendo aí? Desse jeito aí, ó. Exatamente isso. Ó, e o negócio que tem nesse carro aqui, que não tem nada a ver com a luz da porta, né? É que tá faltando essa peça aqui. Então, já que tá faltando essa peça aqui, ó. Eu vim aqui, ó. E achei essas pecinhas aqui, ó. Ó. Então, vamos ver se eu consigo melhorar alguma dessas peças aqui. E usar lá, né? Aí, umas quebradas, umas inteiras, né? Mas eu lavei todas aqui. Vamos colocar lá. Ó, então tá aí a nossa pecinha colocada, ó, né? Tá faltando isso aí. Tinha peça, então vamos colocar. Nossa luzinha acesa aqui. Agora ficou bom. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.